Música Baby contigo não aguento Não aguento com seus beijos Não aguento com teu charme bebe Você foi meu coração arrefecer Baby contigo não aguento Não aguento com seus beijos Não aguento com teu charme bebe Você foi meu coração arrefecer Seja minha namorada Quero te levar pra minha casa Vai conhecer a minha cama Te fazer aquela serenata Eu não sou fofinho, você já sabe Eu te quero hoje e amanhã é tarde E se tem joguinho, hoje não vale Não vale Eu não sou fofinho, você já sabe Eu te quero hoje e amanhã é tarde E se tem joguinho, hoje não vale Não vale Baby contigo não aguento Não aguento com seus beijos Não aguento com teu charme bebe Você foi meu coração arrefecer Você foi meu coração arrefecer Baby contigo não aguento Não aguento com seus beijos Não aguento com teu charme bebe Você foi meu coração arrefecer Eu contigo paciência, já não tenho Meu coração quer teu veneno Pode me matar, que eu não tenho medo Por ti posso enfrentar o inferno Eu não sou fofinho, você já sabe Eu te quero hoje e amanhã é tarde E se tem joguinho, hoje não vale Não vale Eu não sou fofinho, você já sabe Eu te quero hoje e amanhã é tarde E se tem joguinho, hoje não vale Baby contigo não aguento Não aguento com seus beijos Não aguento com teu charme bebe Você foi meu coração arrefecer Baby contigo não aguento Não aguento com seus beijos Não aguento com teu charme bebe Você foi meu coração arrefecer Não aguento com teu charme bebe Amém 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 Amém